bora lá começar nossa receita de hoje começando então pelos ovos quatro ovos gente vou colocar agora uma xícara de manteiga ou margarina né aqui essa é a margarina uma xícara de açúcar agora vamos ligar a batedeira e bater até ficar um creme esbranquiçado gente vou acrescentar agora um pouquinho de baunilha essência de baunilha tá vou dar mais uma misturadinha agora vamos acrescentar nessa mistura uma caixinha de creme de leite também vamos misturar mais tá bem batidinha agora vou acrescentar 100 ml de leite gente vai ter mais um pouco tá pronta a nossa mistura gente vamos tirar agora daqui agora a gente aos poucos eu vou adicionando duas xícaras de farinha eu vou peneirar agora vamos mexendo bem até dissolver as pelotinhas gente bem misturado já olha pelinha não tem nenhuma pelotinha a gente vai acrescentar uma colher de fermento em pó vou peneirar também olha vamos misturar delicadamente agora né já está bom agora vamos as frutas gente que a gente vai adicionar nessa massa aqui eu tenho três maçãs cortadas em cubinhos tá bom com casca mesmo tá aqui eu tenho uma xícara de umas passas e aqui uma xícara de nós eu vou adicionar nessas maçãs um pouquinho de farinha e vou envolver nessa farinha para maçã não afundar no fundo da forma tá bom já agora vou fazer o mesmo com a uva passa mexendo também então vamos começar pelas maçãs né vamos adicionar as maçãs as uvas passas e as nozes agora é só envolver toda essa fruta aqui mexer bem e tá ficando muito lindo muito bom os ingredientes desse bolo tá lá na descrição do vídeo tá bom tá ótimo gente olha já tenho aqui a minha forminha untada com margarina e farinha que a gente agora vai colocar a massa já tá colocado vamos levar esse bolo né para assar em forno pré-aquecido 180 graus podemos deixar 30 minutos 40 dependendo do seu forno tá bom ficou pronto o bolo então agora é hora de se formar né então vamos vamos lá e olha só que beleza gente bonitão né nasceu olha então agora vamos passar para o outro prato e agora tem esse glacê aqui gente que eu fiz olha eu usei uma xícara de açúcar de confeiteiro peneiradinha e misturei umas três colheres de leite somente vou colocar agora sobre o bolo para ficar mais bonito e gostoso ainda gente então vamos lá tá pronto nosso bolo olha que coisa mais lindo nosso bolo natalino de maçã e de nozes antes da gente provar eu peço para vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe com os amigos que vocês me ajudam muito e não esquece de ativar o sininho para você você receber as notificações então bora lá provar essa delícia é muito bom gente essas nozes amassando tudo combinando muito bem gente não é doce não é enjoativo espero que vocês tenham gostado assistido gostado dessa receita que é um sucesso então um super beijo para vocês e até o próximo vídeo